MÚSICA Eu já vou mostrar os dinossauros Que tem aqui, mano Olha esse dinossauro aqui, que bonito É um Triceratops É muito da hora Tem umas coisinhas aqui do mod, mano Triceratops É, eu não sei, mano Se tem ou não tem T-Rex Mas, cara Vamos já ver aqui uns dinossauros Vamos vir aqui pra uma área mais plana Pra gente ficar mais fácil, né, cara Então, cara O primeiro dinossauro que a gente vai mostrar aqui É o Spino Constrictor É alguma coisa assim Olha esse dinossauro aqui, mano Ele é herbívoro? Ih, caramba Não sei Ele é herbívoro, ele é carnívoro Ele é psívoro Eu não sei, cara Mano, é algo muito confuso Mas eu não sei, não, mano Bora deixar aqui as comidas deles Muito daorinhas Que eu, se eu não me engano Aqui, ó O drone de reconhecimento aéreo O drone de reconhecimento aéreo Que que é isso, cara Que da hora, mano É muito incrível esse átomo aqui, cara Mano, tem aqui, ó Para, tem aqui os dinossauros Ó, eu lembro desse dinossauro aqui, ó Ele tá comendo o alimento pra psívoros Porque, pelo menos, ele é um psívoro, né Muito da hora Tânitros Eu uso alguma coisa Ó, caramba Eu nunca tinha visto esse dinossauro na minha vida, cara Mano, esse dinossauro é muito da hora mesmo, cara Olha isso daqui Ele se alimenta de que? Ele é vivo? Ah, ou ele não tá Acho que ele não tá com fome, né, galera Olha aqui, cara Tem o tricerato Calma aí Triostronix Ah, é Caramba Tem várias espécies diferentes Disso aqui Eu não sei Acho que não Acho que não É, não, não, não Só tamanhos diferentes Tem isso aqui Analisador Aqui, ó Deixa eu ver aqui Essas coisinhas aqui Que eu nem sei O que que é, mano O que que isso aqui faz, cara Eu não sei Eu não sei o que que isso aqui faz, galera Mas eu suponho que seja pra fazer o dinossauro Alguma coisa assim, cara E claro Que ainda não acabaram os dinossauros, mano Olha aqui Um carní... Um... Eu não sei Aham Santossauros Aqui, ó Caramba É muito da hora Aham É Ah Não, é esse Tem algum aqui, cara Muito da horinha Que eu gostaria de ver Esse aqui A gente já viu, né Aham Mega É Tem estegossauro aqui, galera Será que tem estegossauro 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 Não, não, não É, eu acho que não tem estegossauro, galera Mas, mesmo assim É... Deixa eu ver É esse aqui É, vamos testar esse aqui também Tá bom, galera Carnícol Caramba Isso aqui não é um dinossauro, não, galera Meu Deus Que da hora, mano Parece, sei lá Um caranguejo Alguma coisa assim, cara Caramba Que dinossauro É esse aqui, mano Que dinossauro é esse aqui Sinoceratops Caramba, cara Mano É muito da hora mesmo Esse aqui, cara Meu Deus Mas esse aqui também é muito da hora E... Não é dinossauro? Não é dinossauro Mas é muito da hora San... Santugossauros Caramba, mano Mano Muito da hora aqui Esse aqui, mano Dilofóbora É... É, tipo uma centopeia Titanfóbora Mega... Ah, isso aqui é uma baleia, galera É, tem que botar na água, então, né, galera Tem que botar na água Algum... É um peixe dinossauro É um peixe dinossauro Muito da hora Imagino que esses Tegos espinos aqui Meu Deus Que dinossaurinho Volta aqui aí, dinossaurinho Que bonito, mano Que bonito Que lindo, cara É roxão É bonitão, mano Bonitão aqui, mano Tá bom Tem mais algum dinossauro Vamos pegar aqui, ó Tem... Tem... Vamos pegar uns aleatórios aqui, galera Vamos pegar uns aleatórios Calma, isso aqui não Quase que eu peguei um mob do Minecraft aqui, ó Tá bom, cara Tem... Acro... 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 Acrocanthosaurus Ah... Que que é isso? Mano Ah, parece um T-rex, mano Mano, aqui, ó Ele é vermelhão Ele tem umas manchinhas aqui, ó Dá pra montar neles? Eu não sei se dá pra montar neles Acho que não, né? É... Pelo visto não dá, não Ah... Tu é carnívoro, meu filho É carnívoro Aí sim, galera Aí sim Ele é carnívoro Algum de vocês é herbívoro Assim Ah, ele é... Ah... Maneiro Maneiro, mano Muito maneiro Tá bom É... É esse aqui que eu acabei de testar, né? Tá bom Tem esse aqui, mano Que é... Ai, calma aí Ele só fica pequenininho? Ah, tá, tá, tá Antilobator Mano, esse dinossauro aqui é brancão E é muito bom É tudo da hora mesmo, mano Tem... Seat... Muito da hora, mano Aqui, ó Ó Laranjão com mancha azul E com algumas manchinhas brancas, né, galera? Muito da hora Muito da hora, mano E gênia É... É, da horinha Da horinha até Mas, cara Eu quero testar uma coisa aqui com vocês Que é Se eu consigo vencer O dinossauro Com uma armadura... Com coisas de diamante, mano Será que eu consigo vencer Eu não sei, galera? Eu não sei Vamos ver aqui, ó Vamos pegar as coisinhas de diamante Tá bom Deixa eu dar um spawn point aqui, galera Deixa eu dar um spawn pointzinho Porque se não Eu borro pro dinossauro, né? O dinossauro vai direto em mim? Vai, dinossauro Vai Eu consigo te vencer, dinossauro? Ele me bate Ai, caramba Ele dá muito dano O dinossauro dá muito dano, galera Sai daqui, dinossauro Sai daqui Caramba O dinossauro, galera Dá muito, muito dano, cara É muito da hora Sai daqui, dinossauro Saia Saia, dinossauro Vai, vai Toma, dinossauro Toma Toma, dinossauro Toma Ai Ah É É É Então, galera A gente não ganha do dinossauro, não Caramba, mano Ai, é claro Eu tô sem armadura, né, galera Ah Ah, mas pelo menos dá pra vencer De alguns dinossaurinhos sem armadura, mano Muito da hora Toma, dinossauro Toma 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 Toma, dinossauro Toma Eu sou muito forte Muito mais forte que esse dinossauro Cadê? Cadê? Tem outro dinossauro aqui, galera Tem outro dinossauro aqui Toma, dinossauro Toma Toma Tá bom Toma, dinossauro Combado Combado, dinossauro Combado, combado É É Toma É Eu acho que esse ali não me ataca, nem mais Tá, beleza Mas, cara Eu quero fazer uma coisa Eu quero testar uma coisa Eu quero testar uma coisa aqui com vocês, galera Será que todos me atacam aqui se eu atacar eles, mano? Será que Ai Calma aí Calma aí, galera Toma, dinossauro Toma Toma Pimba Pimba Tá bom Tá bom Tá bom Vamos atacar todos os dinossauros aqui E as coisas aqui que tem Pra ver o que eles fazem com a gente, mano Sai daqui, dinossauro Sai daqui Ai 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 O caranguejo corre muito rápido Ai Mano Mano Corre muito rápido Sai Caramba Caramba Sai, dinossauro Sai Sai, dinossauro Sai Sai, dinossauro Sai, dinossauro Sai Ai Ai Caramba Ai Dinossauro Dinossauro Tá bom Sai daqui Tu também Caranguejo Sai, caranguejo Sai Sai, caranguejo Sai Tá bom Ai Eu morri Tá bom Mano Muito hora Esse atozinho De dinossauro aqui, mano Deixa eu tentar Venha, venha Ai, esse dinossauro não me ataca? Ataca sim Ataca sim, galera Ataca sim, mano Mas, cara É assim que eu vou estar terminando o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Que é vídeo todo dia Às seis da tarde Com bastante conteúdo bem legal Aqui no canal, mano Mas, cara É isso Falou E eu fui Tchau